Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, turminha do quinto ano, peguem seu livro, tá? Seu material de estudo de hoje é esse aqui, o livro integrado na matéria de geografia. Então vocês vão abrir na página 407, na lição 4, tá? Na página 407, na lição 4. Coloquem a data de hoje, hoje são 12 do 8, tá? Hoje é quarta-feira. Na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e suas regiões, né? E vamos começar com a região norte, tá? Então acompanhe a leitura, por favor, do assunto. Diz assim, O território brasileiro, além de estar dividido em estados, ele também é regionalizado, ou seja, ele é dividido em regiões. É feito dessa forma, ele foi organizado pelo IBGE. O que é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quantas regiões o Brasil, ele foi dividido? Ele foi dividido em cinco regiões. Por que que ele foi dividido dessa forma, em regiões? Tudo isso foi para facilitar a administração do país, do nosso país, o Brasil. Quais são as regiões, então, em que o Brasil está dividido? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas são as cinco regiões do Brasil. Se você for prestar atenção aí no mapa, tá vendo aqui? Olha que legal o mapa. Ele está dividido nessas cinco regiões. Aqui, de vermelho, nós temos a região Sudeste e aqui, de roxo, nós temos a região Centro-Oeste. E aqui, de vermelho, nós temos a região Sul, tá bom? Então, cada pontinho preto que aparece aí, se você for prestar bem atenção, cada pontinho desse aqui é a capital de cada estado, tá bom? Observando, depois de tudo isso, você vai fazer uma atividade aí embaixo, que diz assim, observe o mapa acima e responda oralmente as questões a seguir. Se você quiser responder aí no livro, pode fazer isso sim, tá bom? Não tem problema. Você vai responder a letra A. Qual é a maior região, tá? Região. Então, nós temos Norte, Sul. Desculpa. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Então, você vai ver aí, de acordo com as cores, qual dessas regiões é a maior do Brasil e qual é a menor. A letra B. Qual dessas regiões tem mais estados? Então, você vai contar quantos estados tem em cada região e ver qual é a que tem mais e qual é a que tem menos estados. E, por último, você vai colocar o nome, qual a região em que você mora, tá bom? Façam essa parte aí. Virem a página agora, na página 408. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão política da região Norte. A região Norte, a região Norte, ela é a mais extensa do Brasil. O que eu quero dizer? Em questão de tamanho territorial, a região Norte, ela é quase que a metade do país. Ela cobre uma área de 3.853.327 quilômetros quadrados. É muito território. Ela é formada por sete estados. Quais são os sete estados que formam a região Norte? Nós temos lá Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Mas também a região Norte possui a menor densidade demográfica. O que eu quero dizer? É onde a população é menor, tá? É isso que eu quero dizer. Muito bem. No quadro aí, nesse mapa aí, nós observamos os sete estados da divisão política do Brasil. Esse aqui, ó. Os sete estados da região Norte, tá bom? E se você for prestar atenção, cada cor mostra o tamanho de cada estado da região. Por exemplo, vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre o Amazonas. O Amazonas, ele é o maior estado territorial da região Norte. Se você for prestar atenção aí, realmente a gente observa que ele é o maior. A sua capital é Manaus. Ela é o mais importante centro industrial, turístico e comercial de toda essa região. De toda a região, tá? De toda a região Norte. Entretanto, em números populacionais, o estado do Amazonas, ele perde para o segundo maior estado que existe, que é o estado do Pará. Tá? E quando eu falo perde, é porque existe a população comparada com o estado do Pará, é menor. Então, vamos falar um pouco sobre o estado do Pará. O estado do Pará, ele é o segundo em extensão territorial. Realmente, se a gente for prestar atenção no mapa, ele é o segundo maior território da região Norte. Sua capital, Belém, ela é uma cidade moderna que atrai turistas pelo grande número de museus, pelas belezas naturais de seu entorno e pelos locais populares. Também, existe lá o mercado de ver o peso, que é o maior da América Latina. Então, se encontra aqui no Pará, lá no Pará. Interessante. Vamos falar agora um pouquinho sobre o estado de Tocantins. O estado de Tocantins, antes, ele pertencia ao estado de Goiás. Então, ele se tornou um estado em 1988. Então, ele é muito recente, ele não é tão antigo, ele ainda é muito novo esse estado. O estado do Tocantins, ele é localizado a sudeste da região Norte. E a sua maior cidade, a maior cidade de Tocantins é Palmas, a própria capital. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Acre. O estado do Acre, ele limita-se, faz limite com Amazonas ao norte e com Rondônia ao leste. Faz fronteira também com dois países, a Bolívia e o Peru. Sua capital é o Rio Branco. Rio Branco é o centro administrativo, comercial e educacional mais importante do estado. Fica localizado na capital. Vamos falar agora um pouquinho sobre Rondônia. Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região Norte. Sua capital é Porto Velho. Ela tornou-se estado em 1982. É um pouquinho mais antigo, né? Agora vamos falar sobre o estado do Amapá. O estado do Amapá, cuja capital é Macapá, também é um estado que foi criado em 1988. Então, é um estado novo também. Ele é o menor estado em extensão territorial. Ou seja, o Amapá, em questão de território, tamanho territorial, ele é menor. Ele possui apenas 142.828 quilômetros quadrados. Mas, ele é o estado brasileiro que mais possui áreas protegidas em seu território. Ou seja, são preservadas aqui no estado do Amapá, flora, fauna e as terras indígenas. Agora vamos falar sobre o último estado, que é o estado de Roraima. Roraima também é um estado que foi criado em 1988, né? Roraima é o estado brasileiro que tem o segundo maior percentual de território ocupado por áreas protegidas. Só que ele perde para o estado do Amapá, que é o primeiro nessa questão. Tá bom? Muito bem. Falamos um pouquinho sobre a região Norte e a sua divisão política, né? Aqui. Agora nós temos uma atividade aí na página 409 para fazer. Temos a atividade 1. Você vai responder as questões sobre a divisão política, tá? Tá falando aí. Na número 2, você vai responder com relação às capitais dos estados que compõem a região Norte. E na número 3, você vai lá no mapa, novamente, da página 407, que é aquele mapa da primeira página, tá? Esse mapa aqui, você vai aqui nessa página. E você vai responder as questões abaixo aí, da letra A, B, C e D, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção nesse mapa para poder vocês conseguirem responder as questões. Bom, gente, a aula de hoje é essa, tá? De geografia. Espero que vocês continuem fazendo boas atividades. Até a próxima.